ai pessoal aqui é a praia do ferex em ubatuba uma praia deserta no meio da mata deixa o carro no meio da mata pra chegar aqui fica a 21 quilômetros do centro de ubatuba mas é muito bonito viu show de bola pra quem quer sair do estresse não tem coisa melhor